Girou pra batida, fez um corte, deixou no meio o Júlio Cearense, bateu pro gol! Gol! Do Guarani de Sobral! Júlio Cearense em camisa 8! Com toda facilidade ali, a zaga tava parada, terminou o jogo não! E aí o Júlio Cearense sabia disso, foi lá, mandou pro fundo da rede, 2 pro Guarani de Sobral, apita Everton Cortez, 0 pro Tiradentes, placar final do jogo!